Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Se você estiver com sua Bíblia, está lá em Mateus, no capítulo 15, versículos 21 até o 28. Vamos ler do 21 ao 28, tá? Se puder, acompanha, se não, se você não pode, você está em meio aos seus afazeres aí, eu leio aqui pra você, a gente vai meditando junto, tá bom? Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e ela está sofrendo muito, mas Jesus, ó, não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande a tua fé, seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha, hoje quero falar sobre uma mulher determinada a salvar a sua família. Esse texto aqui está nos mostrando uma mãe aflita. Uma mãe que corre para os pés de Jesus. Uma mãe que acredita que Jesus poderia mudar a história dela. E por isso ela recorre com muita urgência ao mestre. E ela não chega pedindo com toda gentileza, ela não chega pedindo com uma boa oratória. Ela não chega, talvez como eu chegaria, esperando o momento certo para que o mestre me atendesse. Eu vou esperar muito tempo, vou esperar ele despedir a todos para que eu possa ter um momento ali com o mestre para falar com ele. Não, essa mulher, ela chega gritando. Ela chega gritando porque ela sabe como é urgente aquela causa. Que causa, Clarissa? A causa daquela mulher era a seguinte, ela tinha uma filha. E a filha dela estava endemoniada. Aquela mulher, ela entendeu que o problema dentro da casa dela era de natureza espiritual. E essa foi a lição de ontem, lá em Mateus no capítulo 15, a partir do versículo 21. A gente fica a semana aqui trazendo a palavra. E a lição que a gente aprendeu já é que a gente precisa entender a natureza do problema. A gente precisa perceber que dentro da nossa casa existem algumas coisas que nós só vamos resolver se nós lutarmos na esfera espiritual. Tem coisas aí no teu casamento, minha amada irmã, que você ainda não identificou que é de natureza espiritual. Tem coisas que você está tentando resolver, guerreando com a força do seu braço. Tem coisa que você está tentando resolver gritando muito alto. Tem coisa que você está tentando resolver dando os mesmos sermões contínuos e enfadonhos. Tem coisa que você está tentando resolver do seu jeito ao seu modo. Como você aprendeu com os seus pais, com os seus professores, como você aprendeu na mídia aí que vomita lixo todo dia pra você. Você está tentando resolver batendo da mesma tecla e lutando no mesmo jeito. Mas você não vai resolver. Você não vai resolver com facão. Você não vai resolver com a pistola na cintura. Tem coisas que você só vai resolver no mundo espiritual. E quando eu tenho essa convicção, eu começo agora a querer adentrar mais nesse mundo espiritual. Eu começo agora a querer viver nessa esfera. Me tornar cada dia mais espiritual para que eu possa verdadeiramente combater aquilo. Você está entendendo? Você precisa ter a convicção que tem um mundo espiritual do mal conspirando contra a sua casa. Ah Clarícia, mas você está dizendo isso, eu vou ficar com medo. Eu não estou falando isso pra você ficar com medo, porque você não deve ter medo do mundo espiritual. Pelo contrário, você precisa entender que ele existe, que ele é real. E que o diabo, ele tem muito interesse dentro da sua casa. E a partir do momento que você entende isso, você começa agora a se apegar mais a Cristo. A se tornar cada dia mais dependente dele. Para poder combater. Toda essa maldade que te rodeia, como a Bíblia diz. O inimigo está ao nosso de redor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Então, amada, se eu terminar essa mensagem hoje e você só entender isso, que o diabo tem raiva de você, que o diabo tem raiva da tua família, que o diabo tem raiva do teu casamento. Que o diabo quer destruir todo mundo, que o diabo quer destruir todo mundo, que se ele pudesse hoje, ele te matava. Se você pudesse atravessar a rua ali na frente, ele mandava um carro pra acabar com sua vida. Ele faria. Se você só guardasse isso, já estava bom demais, porque a partir do momento que você entende isso, você começa agora a querer mergulhar. Você começa agora a querer viver a vida que Deus tem pra você. Para blindar a sua casa. Para entrar em consagração pelos seus filhos. Para lutar mais pelo seu matrimônio. Para ser mais fiel a Deus. Para amá-lo cada dia mais. Para amar o seu próximo. Você começa a entender aqui que tem coisas que você está dando valor, que você não deveria valorizar tanto. E outras coisas que você está negligenciando e que você deveria se apegar a elas. Entende? Aleluia. Veja que interessante aqui. A mulher cananeia, ela discerniu o problema dentro da casa dela. Ela olhou pra filha dela e disse, isso aqui não é uma doença, isso aqui não é um vírus, isso aqui não é uma bactéria, isso aqui não é um problema mental. Sabe? Isso aqui é diabo, isso aqui é demônio. Essa menina não tem problema não. Essa menina não tem um problema mental não. Essa menina não está com algum problema que o médico pode resolver, nem a medicina. Ela tem um problema. E eu sei que problema é isso. Eu sei que problema é isso. Eu gostaria que você fizesse uma análise nessa manhã. Uma análise do que tem te perturbado. O que é que tem te perturbado? É teu filho nas drogas? É o teu marido no alcoolismo, na prostituição? O que é que tem te perturbado aí? São as contendas aí no teu ambiente de trabalho? São as contendas na igreja? Você quer fazer a obra? Ah, eu já estou desistindo de ir para a igreja, porque é tanta fofoca, Clarissa, que a igreja está se tornando para mim não um ambiente de paz, mas está um ambiente insuportável. Você não consegue olhar para isso e consegue perceber o mundo espiritual conspirando contra você? Você não consegue perceber que o diabo está fazendo de tudo para te tirar da presença do Senhor? Ou você acha que tudo está acontecendo aí por obra do acaso? Você acha que o teu filho está no mundo das drogas simplesmente porque você não deu educação? Você acha que o teu filho está no mundo das drogas simplesmente porque você não pôde dar uma melhor escola para ele, nem pôde pôr ele no futebol, nem pôde pôr ele no cursinho que ele um dia pediu para você colocar? Ou você olha e diz assim, não, eu sei que o diabo tem raiva da minha família, ele tem sede da vida desse menino porque Deus já falou para mim que vai ser uma bênção, vai ser um obreiro, vai ser um servo consagrado, vai ser uma serva do Senhor. Como você tem encarado essa situação dentro da sua casa? Você tem olhado com os olhos materiais ou você tem olhado com os olhos espirituais? Essa mãe, ela olhou para o problema dela e ela não ficou colocando a culpa na vovó, ela não ficou colocando a culpa na sogra, ela não ficou colocando a culpa no marido, ela não ficou colocando a culpa ali na menina, não. Ela sabia que embora ela não tenha sido a melhor mãe porque não existe mãe perfeita, aquela menina estava atravessando uma tempestade e essa tempestade era espiritual. E as coisas espirituais só se combatem, amado, amada do Senhor. O mundo espiritual da maldade só se combate através da oração, através da sabedoria que Deus dá, através das consagrações, através de uma vida devota ao Senhor. Através da adoração. E quando essa mulher, ela vai, identifica esse problema, ela diz, eu não posso continuar buscando ajuda. Eu não posso continuar buscando ajuda até onde eu busquei, até hoje. Nos mesmos lugares. Eu já pedi a professora, a professora não resolveu a causa dessa menina. O médico já veio aqui em casa trocentas vezes, mas ele não resolveu. Eu já fui, já até busquei ajuda de fulano, de ciclano, de beltrano. Mas nada aconteceu até hoje. Eu vou procurar esse Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está falando com você na manhã do dia de hoje. E Ele está dizendo, é momento de me buscar. É momento de entrar no mundo espiritual com mais intensidade. Aleluia. Eu permiti esse problema, eu permiti essa situação difícil, para que você possa mergulhar, para que você possa entrar no mistério. Para que você possa me buscar de corpo, de alma e de coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor também diz para você nessa manhã, meu filho, minha filha, quando você decidir entrar neste mundo espiritual, mergulhar, não apenas com joelhos, não apenas até a cintura. Mas quando você mergulhar de cabeça, no meu mistério, eu vou fazer coisas grandes. Eu vou fazer coisas lindas. Eu vou mostrar a você aquilo que você não viu até hoje. Hoje, eu vou te revelar coisas grandiosíssimas que ninguém vê. Eu farei de ti, aleluia, um canal que jorra bênçãos dos céus para dentro da tua casa. Um canal de salvação. Um canal de refrigério. Um canal de grandes vitórias dentro da tua casa. Se você crer, dá um glória bem forte para Jesus e recebe essa palavra, porque ela é do céu para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. As coisas espirituais se combatem com armas espirituais. E o que eu aprendo mais aqui, é que uma mulher é determinada a salvar sua família. Ela transforma a sua necessidade em adoração. A dor dela levou ela a Jesus. E eu acho isso aqui muito lindo. Porque Jesus, ele trabalha bem diferente do jeito que a gente trabalha. A gente, às vezes, quer atrair uma pessoa para perto da gente. E a gente faz o que? A gente dá um presentinho. A gente fala umas palavras bonitas. A gente quer ser bem agradável para que aquela pessoa olhe para a gente e diga Olha lá, Clarissa, como ela é uma pessoa legal. Eu vou lá para lá, ficar perto dela. Vou me aproximar mais dela, porque ela é gente boa, né? Mas Jesus, ele trabalha bem diferente. O Senhor Deus, ele tem as suas muitas formas de atrair-nos. E uma das formas, eu considero infalíveis de Deus atrair a gente, é através da dor. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não espere a dor para chegar perto de Jesus, não, viu? É. Se você está me ouvindo aí, talvez você diga Ah, mas eu não estou passando por nenhum problema como essa mulher aí está passando, não. Clarissa está contando uma história aí da mulher endemoniada, meu Deus. Da mulher que tinha uma filha endemoniada, meu Deus. Imagina você ter um filho endemoniado. Que prova dentro de casa, né? Aí talvez você diga, não, eu passo por uma prova ou outra, mas também nem é tão grande. Deixa eu falar uma coisa, é hora de te aproximar de Jesus. Não espere a dor chegar, não. Porque quando ele vem, ele faz, meu irmão. Por amor. Por raiva, não. Por ódio, não. Ele não é padrasto, não. Ele é pai, tá? E a gente às vezes precisa pôr os meninos da gente em castigo. Para eles refletirem. O castigo é pedagógico, tá? Mas quando há dor, eu aprendo. Eu aprendo aqui. Os irmãos estão perguntando o versículo. Eu estou em Mateus no capítulo 15, tá? Mateus 15. A partir do versículo 21, tem a história dessa mãe aflita pela sua filha endemoniada. Quando chega a dor, eu vejo que essa palavra está me ensinando a transformar a dor em adoração. Essa palavra está me ensinando que a minha dor, ela me leva até Jesus. Sabe o que acontece? A mulher, ela viu ali o problema dela como uma oportunidade de se derramar nos pés de Jesus. E eu quero que você também possa olhar para esse problema agora. Seja qual for. Seja qual for o teu problema. Veja ele como uma oportunidade de se derramar nos pés de Jesus. Porque talvez se você não tivesse ele, você ia achar que aqui era o céu. Pega ele e diz assim, Jesus, isso aqui vai ser o motivo. Isso aqui vai ser... Eu vou aproveitar isso aqui, Deus. Para me derramar cada dia mais e mais na tua presença. Para chorar mais e mais nos teus pés. Para que o Senhor possa fazer um milagre dentro da minha casa. Para que o Senhor possa me usar não só nesse problema, mas em tantas outras coisas. Porque a partir do momento que a gente se aproxima de Jesus, não pense que Jesus vai só usar a gente naquilo que a gente está pensando não, viu? Jesus, ele usa a gente em tantas outras coisas. Jesus quer usar você em tantas outras áreas que você nem imagina. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A dor dessa mulher levou ela para perto de Jesus. Deixa a sua dor levar você para perto do Mestre. Deixa. Agora é uma escolha. Eu não vejo Jesus em nenhum momento passando aqui nessa região de Tire e de Sidon. E chamando aquela mulher dizendo assim, vem mulher para os meus pés. Não. Ela escolheu. Ela correu ali para os pés de Jesus. Eu quero contar novamente uma história que aconteceu recentemente, um dia desses. Uma família muito amiga minha, passando por um problema muito sério, um caso bem complicado envolvendo polícia, envolvendo bandido mesmo. Problema bem complicado, de verdade, né? Não convém contar aqui. E essa minha amiga, ela ficou desesperada por conta desse problema. E eu me lembro que um dia ela me ligou. E ela disse, Clarissa, eu não sei mais o que fazer. Nunca imaginei que a minha família ia passar por essa situação. Ore por mim. Eu disse, eu vou orar. Olha aí para você que só pede oração, viu? Eu não quero orar. Eu disse, eu vou orar. Conte comigo, eu já estou orando desde o início dessa situação conflituosa. Agora, faz o seguinte. Foi o conselho que eu dei a ela. Eu disse, vamos fazer o seguinte. Liga para todo mundo e amanhã a gente vai genjoar por essa causa. Eu quero que a gente ore durante todo o período da manhã. Ninguém come. Todo mundo vai ficar dentro do quarto orando e pedindo a Deus que mostre uma luz. Pedindo a Deus que mostre um caminho. E ela calada do outro lado do telefone. Eu me reúno daqui, você se reúne daí. E nós vamos interceder por essa causa. Nós vamos pedir a Deus que sopre um vento neste mal. Nós vamos... E fui falando, falando, falando. Está certo? Aí ela disse, Clarissa, nós não temos forças para fazer isso. E essa frase muito me marcou. Eu não recrimino. Porque quem sou eu para julgar? Mas eu fiquei impactada. Porque não é diferente. Isso também acontece com a gente muitas vezes. Quando a gente está numa situação complicada. A gente se afasta do mestre. A gente não encontra forças para orar. Eu me lembro quando eu passei uma grande provação na minha saúde. Eu me lembro que ali dentro de um hospital, num leito, completamente dependente de todo mundo, até para tomar um banho. Eu me lembro que tinha dias que eu nem conseguia orar. Se você se sente assim, você não precisa se inferiorizar por isso, tá? Tinha dias que eu não conseguia nem cantar o hino. Tinha dias que eu ficava mal e eu dizia, Deus, o Senhor me deu minha filha. Quando que eu vou voltar para casa para cuidar da minha filha? Porque foi logo após o nascimento da minha Maria Alice. Quando, Deus, que o Senhor me deu minha vitória, mas eu não tenho essa vitória nos meus braços. E tinha dias que eu nem me lembrava que eu era crente, porque eu ficava apagando da minha memória toda aquela luta que estava acontecendo. Estou abrindo meu coração aqui para você. Mas Deus está falando com você nessa manhã. Ele está dizendo assim. Passar por isso. É natural. Mas eu te chamei para viver uma vida sobrenatural. Aproveita essa oportunidade. Deixe a sua dor lhe levar para perto de Jesus. A nossa natureza humana, ela é assim. Ela está distante de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, o que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero fazer é isso. Eu não consigo fazer. Ele falou dessa briga interior que há dentro de nós. Para fazer as coisas de Deus. E você precisa saber, amado, amado, que nunca vai chegar o dia em que você vai ser perfeito na sua vida espiritual aqui na terra. Seremos perfeitos lá na glória com Jesus. Mas aqui na terra, a gente vai ficar lutando o tempo todo para ser mais crente. Aqui na terra, a gente vai ficar o tempo todo lutando para orar mais. Para ser mais santo. Para ler mais a palavra. O que você não pode é desistir. O que você não pode é parar. Muito menos. Muito menos recuar. Você tem que estar sempre progredindo espiritualmente. Não aceite esse mal sobre a sua vida. Se até hoje você esteve omisso em relação a isso tudo. É hora de acordar e dizer, Senhor. Eu vou dedicar esse momento aqui para o Senhor no meu dia. Esse momento é teu. Eu vou acordar uma hora mais cedo, Deus. Eu vou acordar uma hora mais cedo. Porque uma hora de sono não faz tanta diferença, não. Mas uma hora de oração faz. Uma hora de leitura da palavra faz muita diferença. Então eu vou acordar mais cedo, Senhor Deus, pelos meus filhos. Eu vou acordar mais cedo, Deus, pelo meu casamento. E ali eu vou me sentar, vou me ajoelhar no chão. Vou fazer como o Senhor quiser que eu faça. Mas eu não vou desistir. Eu não vou ficar parado, prostrado nessa mesmice espiritual aguardando. Um meteoro cair do céu e acabar com tudo. Não, Deus. Eu vou me levantar e eu vou fazer a diferença. Não perca a oportunidade. Essa mulher aqui, ela não perdeu a oportunidade de buscar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, a minha filha está endemoniada. Ela está sofrendo muito. Veja aqui que interessante. Nós já vamos orar. Segura só mais um pouquinho. Amada, amado Senhor Jesus, acorda. Escuta aqui, ó. Ei, ei. Urgência pela tua casa. Esse precisa ser o seu comportamento. Seus filhos estão aí crescendo. Ei, mãe. Você piscou e seu filho já é um adolescente. Você piscou e seu filho já casou. Você piscou e você completou 10 anos de casado, 20 anos de casado. A vida passa assim como um sopro, diz Moisés. A vida é como um sopro. Os anos de um homem chegam a 80. 70, 80. Passando disso é câncer enfado. Eu estava na maternidade ontem. Hoje eu estou com a moça dentro da minha casa. Eu completei 15 anos de casado. Estava casando ontem. Com a benção de pai e mãe lá no altar. Meu Deus, como a vida passa depressa. Você precisa entender que a tua casa é algo urgente. Entenda isso. Essa mulher aqui, ela entendeu. Eu não vou ficar esperando os discípulos. Se dispersarem, os seguidores de Jesus saírem de perto dele. Para eu ir lá até ele e dizer, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está lá em casa, demoniado. Porque eu posso perder a oportunidade. Depois ele vai embora. Depois ele não me ouve mais. Meu irmão, tinha uma multidão perto de Jesus e ela não quis saber. Ela ficou gritando. Jesus! Oh, Jesus! Filho de Davi! Tem misericórdia de mim! Minha filha está endemoniada! Jesus! Eu estou ilustrando aqui para você, para você entender a urgência dessa mulher. E que essa seja a sua urgência dentro da sua casa. Aleluia! Aleluia! Ai, a soda! Como é que você está? Como é que está a tua oração? Tua oração tímida? Ou você sequer está orando pela sua casa? Ou você sequer percebeu que os seus filhos estão cada dia mais se afastando? Da presença de Deus? Você sabe que você diz, eu criei meu filho na igreja. Ah, Cláudia, meu casamento está se acabando. Não tem jeito. Ai você todo dia repete o mesmo, a mesma frase que você tem acostumado a dizer há tanto tempo. Meu casamento está se acabando. Eu estou vendo. Parece que eu dei descarga assim, foi embora pelo ralo. Pelo cano, né? Acabou! E você está aí do mesmo jeito. Você não se levanta, não. Você não clama com senso de urgência, não. Senso de urgência. Senso de urgência. Coloque aí, eu preciso clamar com senso de urgência. É a palavra de hoje. Eu preciso clamar com senso de urgência. Sabe o que é senso de urgência? Imagine você com os seus filhos dentro de casa e a casa pegando fogo. Senso de urgência é isso. Vai escrevendo enquanto eu estou falando. Eu preciso clamar com senso de urgência. Urgência é isso. É algo que não pode esperar. Você não vai esperar ficar lá olhando a casa pegar fogo e os bombeiros chegarem, não, meu irmão. Pelo menos eu não esperaria. Se minha filha, minha Maria Alicinha e a minha Clarinha estivessem dentro de uma casa pegando fogo, meu irmão, ou eu morria junto com elas. Ou eu ia sair toda queimada dentro de casa, eu ia ficar desfigurada. Mas eu entrava com tudo. Eu entrava com tudo. Eu ia procurar cada cantinho da casa. Cadê minhas filhas? Cadê minhas filhas? Sabe o que é isso? Senso de urgência. Senso de urgência. Você não pode ficar esperando algo acontecer. Você não pode ficar esperando as coisas chegarem para clamar o Senhor, não. Você não precisa ficar esperando, não, filha. Deus está dizendo clame, mas clame sabendo que essa causa dentro da tua casa é causa urgente. É causa urgente. Talvez já faz tanto tempo, mas o teu clamor precisa ser com senso de urgência. Eu me lembro, falando de urgência, de um dia que eu estava lá na casa do meu pai, do pastor Tércio, meu painho, e a gente estava lá brincando, né? É perto da área da piscina. E eu estava com as minhas sobrinhas. Clarinha já tinha, em média, ali uns cinco aninhos, seis aninhos. E a minha pequenininha, Maria Alice, tinha o quê? Um ano, dois aninhos. E estava brincando com Sara. Sara é a minha sobrinha. Sara é a minha sobrinha. Filha do meu irmão que casou com a irmã do pastor Júnior. Sara Vitória. Ou Sara Raiane, perdão. Sara Raiane. Amado, o painho estava chegando do culto, da escola dominical. E ele estava cheio de chave no bolso. Chave, celular, carteira. Quando ele estava chegando do culto, da escola dominical, ele viu que a minha sobrinha Sara tinha caído na piscina. Mas foi rápido. Senso de urgência. Quando ele viu Sara caindo na piscina, ele não parou para tirar celular do bolso. Ele não parou para tirar a chave do carro dele do bolso. Ele não parou para tirar a carteira dele do bolso. Ele não pensou nos documentos dele. Ele não pensou ali no dinheiro que ia se acabar, que ia se molhar. Ele não pensou no celular. No celular caro, que tinha que comprar outro. Não. Ele não pensou em nada disso. Sabe o que ele pensou? Na vida da sobrinha, da netinha dele, da minha sobrinha. E eu me lembro que eu vi o pai pulando dentro da piscina de paletóide e gravata. E cheio de coisa no bolso. Sabe o que é isso? É senso de urgência. É você olhar para os seus filhos e dizer assim, eu não vou deixar eles morrer, não. Eu vou ser um canal de bênção dentro da minha casa. Eu vou pular dentro dessa piscina que eu não me importo com mais nada nessa vida. O que eu me importo é verdadeiramente com as minhas filhas, com o meu casamento, com a minha casa. Ah, o celular vai pifar, vai ter que comprar outro, vai gastar dinheiro, não tem problema. Ah, mas tu não vai ter tempo para outras coisas. Não tem problema. Não tem problema. Aleluia. 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 Deus está dizendo, minha filha, se comporte dessa mesma forma. Clame pela sua casa, corra atrás do seu objetivo no mundo espiritual. Consenso de urgência. Tem compaixão de mim, Senhor. Socorre-me, Senhor. A minha filha está possessa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Teus filhos estão crescendo. O tempo está passando. Teu casamento como é que está? Não sei, está desmoronando? Espero que não. Mas se estiver, está passando o tempo. E você está aí acomodada. Deus está chamando você para se levantar hoje. Dizer, olha, Deus, eu não vou esperar mais, não. Eu não vou esperar mais. Eu quero entrar nos teus mistérios. Eu quero buscar ajuda no Senhor, que o Senhor pode resolver. Eu não vou ficar aqui passiva, olhando a minha casa pegar fogo. Eu quero me levantar. Eu quero me erguer. Eu quero ser um canal de bênçãos. Um canal, olha. Um condutor. Você sabe, feito o bambu, que você corta o bambu, tira o bambu lá dentro e você faz um condutor de água para levar água de um lugar para o outro. Que você seja esse condutor de água para dentro da sua casa. onde o teu marido está sedento, onde os teus filhos estão sedentos, que você se levante hoje. Mulher, você mesma aí que se sente tão sozinha. Deus é contigo. E Ele te convida hoje, vem cá, entra no meu mistério. Clame com senso de urgência. Dedique-se mais a essa prática de oração. Dedique-se mais a isso pela sua família. Transforme a sua dor em adoração. Aleluia! Esse é o segredo para você vencer. Esse é o segredo para você alcançar a sua vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Clame, clame sabendo que o teu Deus te ouve. Mas clame sem esperar mais. Sem ficar esperando algo acontecer do nada. Clame sabendo que Deus, Ele fará. Ele fará, como Ele fez aqui nessa história. E amanhã a gente continua. A gente vai ver alguns obstáculos que essa mulher enfrentou. E que você também vai enfrentar na sua vida. Mas o final, meu irmão, é vitória. O resultado é vitória. Você crê que o resultado é vitória? Dá um glória bem grande aí para Jesus. Amém.